Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho, um pouquinho de Youtubers Life, galera o negócio é o seguinte, eu tô precisando de ganhar uma grana, e qual que é a melhor maneira de você ganhar uma grana? É você produzindo vídeos, né? New Game Video, vamos nessa, no Thank You, por enquanto é isso aí, eu não tenho o PSP, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um vídeo de Clone Wars, beleza? Vou dar um Start Video aqui, eu já tô bem descansado, já tô bem tranquilo, Pop Filter, Monodirecional, agora o som, tranquilo, Station One, a resolução aqui tanto faz, e vamos nessa galera, alright, já vamos produzir esse vídeo aqui então, eu preciso tá, dessa grana que tá aqui pra eu poder comprar o PSP, e aí eu vou conseguir fazer lá o vídeo do Boyzinho, tranquilo e sereno? Vamos nessa, boys, vamos nessa, a galera me deu várias dicas, eu vou tentar seguir o máximo dessas dicas possíveis, olha lá, cara, isso aqui é ridículo, simplesmente foi ridículo, mas tá, tudo bem, tá, tudo bem, tá, tudo tranquilo, beleza, eu vou gastar isso aqui também, caraca, só espero que as coisas fluam aqui, hein, pro nosso lado, beleza? Se eu tivesse aqui o atuação, eu teria ganho ali alguns bônus, o que seria simplesmente sensacional, mas como eu não tive, parcimônia acontece, tá, eu vou usar isso aqui porque eu quero guardar o máximo de pontos aqui pro encerramento, e só vamos dar uma olhada se eu encerro, um ponto, um fodendo ponto, meu Deus do céu, que raiva, velho, que pilantragem, well, vamos começar aqui então a editar esse vídeo? Ah, isso, isso, e agora, não, esse aqui não, esse aqui, beleza, galera? Eu acho que funcionou e funcionou muito bem, eu tenho que terminar o meu curso também, o interesse foi muito baixo, contento, vídeo qualificado, edição foi a melhor até agora, o que foi uma parada bacana, realmente muito bacana, e eu posso reparar aqui o meu PC, né, o que é uma parada muito boa de verdade. Bom, galera, o negócio é o seguinte, quando esse vídeo aqui terminar, pera aí, chance clots, não, cara, start curse, né, ué, eu terminei o meu curso? Como assim, cara, o que aconteceu ali, galera? Eu só quero saber o que aconteceu ali, excelente, velho, eu posso comprar agora? Ué, só porque tá fazendo upload eu não posso fazer nada, tá parecendo a minha internet, cara, holy moly, boys. Ok, great, right, 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 beleza, 73 mil inscritos, já passou até mesmo no meu canal, porque a galera lá é mais legal que vocês, eles dão like favorito. Sniff, sniff, olha a problematização das coisas que são simples, né, olha lá a problematização das coisas que são simples. Bom, galera, vamos nessa, vamos comprar aqui um novo console, PC Road, e aí, cara, beleza, superfood, all consoles, honey, PSP, beleza, galera, nós vamos comprar esse, esse Big Net aqui, já vai chegar. Tem aqui mais um pedido de amigo, que eu não faço ideia do que seja, mas só vamos esperar até aquilo ali chegar. E hoje é que dia, galera? Hoje é 28 e eu preciso de grana pra poder, pra poder pagar o aluguel. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos ficar bem quietinhos aqui na nossa, tá? Na verdade, eu vou até dar uma descansada enquanto não chega ali o meu console, porque aí fica de boa, né? E depois eu vou comer um sanduíche pra poder ficar tranquilo e sereno também. Cara, cadê o meu console? Que demora, velho. Eu sei que são algumas horas pra poder chegar, mas, bom, já era pra ter chegado. Pô, eu não tenho quase nada aqui, tem um sanduíche, beleza. Tem um sanduíche hamburgue. Muitos hamburgues. Cara, cadê a parada? Hello, Samantha. Eu sou um dos seus maiores fãs. Quê? Eu vendi a minha parada e minha popularidade caiu. Eu achei que eu ia... Pô, achei que as pessoas iam gostar ainda mais de mim. Triste e depressivo, hein? New game video. Vamos nessa, galera. Enquanto ele tá produzindo, nós vamos pensar em Visible Viking. Beleza? Let's go. Gameplay, start video. Excelente. Well, por enquanto é isso aí mesmo. Meus pontos ali estão bem cheios. Gameplay number one, o que é simplesmente sensacional. Não tá rendendo tanta grana, assim. E aí, safada? Opa, e aí, mocinha? Era isso que eu queria dizer. Como é que vai? Beleza? Tranquila e serena. Comentário sarcástico. Loading screen. Comentário sarcástico. Aqui nós vamos ter um comentário sério, porque eu acabei de ser sarcástico. Então a gente tem que manter aí esse bom nível, né? Vocês estão ligados como que é? E aqui eu vou errar de propósito. Beleza, galera? Errar propositalmente. Well, eu preciso aqui do script, porque tá muito baixo. Aqui eu vou colocar mais script também, porque aí já dá uma balanceada violenta. Só o som que agora ficou meio baixo, mas eu acho que tá tudo bem. Vamos nessa, aumentar aqui um pouquinho do som. O outro também aumentaria, e aumentaria bastante, mas eu quero ter pontos o suficiente pra poder terminar isso aqui. Se eu coloco de 8, eu simplesmente não teria essa possibilidade, né? Então, é de se pensar, manos. É de se pensar. Let's go. Com esse vídeo aqui eu vou ganhar uma grana violentíssima, o que é algo simplesmente sensacional. Well. Colocar isso aqui. Isso aqui. E... Isso aqui. Beleza, acho que o vídeo assim já fica bom e bem finalizado. A render demora pra caramba, né, velho? Well, interest foi bem baixo, mas tudo bem. Tranquilo. Pô, eu tô ganhando dinheiro. Ah, sim, foi do meu outro vídeo, né? Qualidade do vídeo dessa vez foi muito boa. Maravilha, eu vou publicar esse vídeo assim mesmo. Você quer ir ver um filminho? Quero. Vamos nessa, gata. Enquanto tá tudo bacana aqui pro meu lado. Não, eu vou desse jeito aqui mesmo. E aí todos comemoram. Movies. Será que tem uma cutscene, alguma coisa do gênero? Pô, o vídeo tá fazendo upload, né? Espero que... Que quando eu chegar já tenha me rendido pelo menos 100 dólares, mano. 100 dólares. Só lembrando que isso aqui foi um pedido de um amigo, né? Então eu posso ficar bem tranquilo enquanto é isso. Se eu não me engano, ele vai me pagar 300 e poucos dólares, o que é simplesmente incrível. Talk. Vamos conversar um pouquinho aqui com essa cocota? Yeah, beleza. 70 mil inscritos? Ué, eu tô perdendo inscritos? Eu não tava com 73 mil inscritos? Ah, é porque eu vendi a parada e perdi inscritos, galera. Uau. Sensacional, hein? Simplesmente sensacional. Bom, vamos pousar aqui pra... pras gatinhas enlouquecerem. Eu saio da frente aí, velho. Que isso? Ainda não sou tão famoso. Beleza. Tá bom, né? Vamos entrar aqui. E vamos ver de qual que é. Uau. Não tem muitas pessoas. Onde que nós vamos sentar? Vamos sentar aqui mesmo, olha. Pode sentar aqui do meu lado. Excelente. Por que que eu tô sentando aqui no meio? Caraca, o cinema na gringa é assim mesmo? Reto? Não sei, né? Vou falar pra vocês o que que tá pegando, tá? O quê? Ah, tá. É porque eu tô ficando cansado. Ali dá uma piscada e eu fiquei com medo. Fiquei triste e depressivo. Cara, olha essas pessoas. Eu ficaria com medo de ver um filme aqui. Eu juro pra vocês, velho. Eu juro pra vocês que eu ficaria com medo de ver um filme aqui com essa galera. Pô, a galera é simplesmente bizarra. Qual que é o problema de todo mundo, velho? Fala sério. Cara, qual que é o problema do mundo, velho? Please tell me. Qual que é o problema do universo? Sério, eu queria muito entender, velho. Eu queria muito entender qual que é o problema do mundo. Porque, cara, a galera tá vendo esse tipo de filme. Sabe, qual que é a graça de ver? Não, eu sei que o cinema muda. Ele veio aí pra fazer boas críticas sociais condizentes com a época, né? Mas, pô, eu acho que já passou. Eu posso quitar, velho? Onde é que eu tô sentado? Esse aqui sou eu? Ah, acabou. Nossa, acabou do nada. Ah, beleza, né? E aí, eu? Ah, maravilha. Pô, o bagulho acabou simplesmente do nada. Do nada. Tá bom, né? Fazer o quê? Parcimônia, boys. Fazer o quê? Parcimônia. Beleza. Beleza. Agora, a partir de agora, eu posso convidar os meus amigos aí pra poder fazer isso aí. Bom, o vídeo foi publicado. E aí, cara? Ué, o cara não me pagou? Mano, eu fiz o vídeo. Cadê o pagamento? Shopping. Holy moly, boys. Pô, o cara tinha que ter me pago... Ah, eu paguei os esquemas aqui do mês. Caracas, galera. Então, acho que já ficou... Cara, tenso. Tenso, velho. Bom, tem um jogo aqui de PC. Esse Ready of the Dwarf. Olha, Big Bird's Dwarf parece bacana. Vamos comprar ele? Eu tenho essa grana? Tenho, né? Excelente. Eu paguei ali os impostos, os desencargos. E parece que o jogo, ele dá uma bugada no que se diz respeito. E, aliás, eu vou dar uma descansada enquanto o jogo não chega, beleza? O jogo, ele dá uma bugada quando você tá fazendo alguma coisa. Vamos abrir isso aqui. E simplesmente você tem alguma coisa pra pagar ou receber. E aí o jogo vai lá e dá uma bugada violenta, o que me deixa triste e depressivo, hein? Cadê o nosso novo jogo, galera? Yeah! Beleza. Opa! Eu posso fazer isso? Não, eu não posso porque não tem ninguém aqui comigo, né? Tenso. Tenso pra caramba. Monodignacional, pipe nas ideias, beleza. Gameplay number one. Tenho ali alguns pontos. Eu poderia ter me alimentado antes, galera. Mas tá tudo bem. Vamos nessa. Um ponto. Sensacional. Music intro. Eu canto? Curtiu? Foi isso que eu acabei de falar. Ah, vamos dar uma ostentada aqui? E aí chega lá no final e eu não tenho nada pra poder fazer, né? Tô vendo que essa vai ser a minha sina. Caracas, mano! Vamos gastar. Hã? Puta! Que idiota, velho. Eu tinha olhado o esquema errado. Puta, deu tudo errado nesse vídeo, galera. Eu vou refazê-lo. Eu vou refazê-lo, beleza? Ué, Fia, o que você quer? Nossa, Gas Company me cobrou 50 pila? Mas eu ganhei 10% a mais de XP. Galera, esse vídeo aqui foi depressivo, né? Não sei se vocês estão notando. O que eu vou fazer? Eu não vou... Ih, eu tenho que terminar aqui a parada? Tenho que fazer aqui de qualquer forma? Processar isso aqui rapidinho. Cara, e as pessoas gostaram disso. Mas eu não vou... Eu não aceito, tá, galera? Nossa, eu tô devendo dinheiro, velho. Holy moly. Vamos tirar esse vídeo. Vamos nos alimentar. Comer. Sai daí, ó, folgado. Bom, vou comer aqui um fodendo de um sanduíche. Se eu comesse um sanduíche todas as vezes que eu fosse gravar um vídeo, eu seria uma pessoa mais feliz, cara. Só isso que eu tenho pra falar. New gaming video. Agora vai, boys. Big Dwarf, gameplay, start video. Excelente, vamos nessa. Continuar. Agora vai, manos. Agora vai. Isso, agora eu já tenho grana novamente, o que me deixa feliz, né? Ter grana é algo simplesmente sensacional. E olha quem que apareceu pra fazer um vídeo conjunto, né? Mas agora eu também não quero saia da minha casa. Saia da minha... Cara, os pontos estão muito altos, velho. Holy shit, boys. Aqui não tem muito o que eu posso fazer. Eu vou esperar. Eu não vou gastar nenhum desses meus aqui, beleza? Se bem que eu deveria gastar pelo menos um pra poder fazer a boa ali no próximo, né? Ok. Ou que venha um desse. Please, nunca te pedi nada, jogo. Cara, tá ficando muito difícil de criar vídeos. Juro pra vocês que eu tô achando bem complicado. As coisas parecem que simplesmente não andam funcionando, sabe? As coisas não estão se ligando como deveriam ser. Isso aí me deixa puto, hein? Isso aí me deixa puto. Caraca, Juselito. Mais um vídeo que eu desisto, tá, galera? Eu confesso que eu desisto. Eu confesso que eu desisto. E o final ali... Ué, eu posso colocar o final ali sem ter pontos? Ou é porque eu tinha esses pontos, de fato? Caracas, molo, é cote. Caraca. Nossa, eu tô super cansado de fazer coisas que não funcionam, né? Pô, a maior dificuldade aqui do universo foi... Beleza, vamos processar isso aqui mesmo. Pô, e a galera tá com interesse super alto. Esse é o problema, sabe? Esse é o problema. Calma aí. Não, não vamos pra festa, não. Tô muito ocupado pra poder ir pra festa, cara. Beleza. Vamos tentar mais uma vez, boys. Gameplay, start video. 36 pontos, beleza. Crap. Continuar. Gameplay number one. One more time. One more time. Mano, agora tem que ir, velho. Não é possível. Eu tenho que dar um jeito de organizar as minhas cartas lá também, galera. I know it. I know it. Sei que essas cartas aqui, elas são super bacanas. Olha isso, velho. São muitos pontos. Eu não tenho essa quantidade de pontos, tá ligado? Eu sei que eu posso finalizar a parada e tal, mas... Vamos nesse aqui mesmo. Oito pontos. Olha aqui. Que triste. Que não tem nada aqui que eu posso fazer. Eu vou só esperar mesmo. Let's go. Esse maluco no meu quarto, velho. Que cara folgado. Pô, mole. Algo que eu gostaria de começar de fazer, galera. Que eu gostaria de começar de fazer, melhor dizendo. Seria dar um upgrade no nosso quarto, né? Pô, na real. Vou colocar isso aqui. Porque o próximo ali, ele já é... Algo que eu não consigo fazer, né? Então, vamos nessa. Bom, eu vou publicar o vídeo assim mesmo. Dessa vez já foi um pouco melhor. Eu acho. Não sei. É isso aí. Depois eu vou dar uma olhada nesse lance de... De melhorar ali as nossas... As nossas coisas. Porque tá bem complicado, brothers. Tá bem complicado. Beleza. Olha. Ok. Foi bem tranquilo. Acho que dessa vez foi um pouco melhor, vai. Vamos dar um upgrade nesses vídeos aí. Vamos dar uma olhada nas cartas aqui. Os contatos. Eu posso tirar essas cartas? Ou eu tenho que fazer isso aqui de modo... Cara, eu não posso tirar as cartas, né? Aparentemente. Bem ruim, boys. Bem ruim. O que eu faço pra poder ganhar mais energia? Alguém sabe como que eu aumento os pontos aqui de energia? Porque aqui só tem comida e tem o descanso também, né? O que é bem triste e depressivo. Eu tô com zero pontos. Tem aqui o profile. Beleza. Income. 390? Ué. Os caras vão me pagar, será? Seria bom, hein? Ganhar essa grana. Seria muito bom ganhar essa grana. Gaming. É, mano. Aqui é capitalista. Ah, olha só. Apareceu o Big Net de continuar o curso. Da hora. Ué. Por que que brotou o Create a Vídeo? Sinceramente, eu não sei, hein? Mas eu tenho que estudar pra esse meu curso aqui, o que é triste e depressivo. Vamos nessa. Eu achei que tinha aparecido alguma coisa aqui no meu quarto. Aparentemente, não. Bom, 140 likes. 4 dislikes. Excelente. Posso promover esse vídeo também. Só que eu não tenho como promover, né? Na verdade, eu tenho até como promover, mas por enquanto é tranquilo. Olha só, cara. 400 likes, 11 dislikes. Aí, mano. Que tal a gente bater 400 likes aqui nesse vídeo? Seria simplesmente genial, hein? Meu Deus do céu. Esse curso realmente é muito demorado. Holy crap, boys. É realmente muito demorado. Caraca, Joselito. Isso tá me deixando deprimido, hein? Isso tá me deixando deprimido. Dia 8. Ah, tem o... Tem o Cineminha aqui, né? Da hora, da hora. Muito da hora. E aqui tem uma galera. E dona beleza. Aqui. The Long Waited Game. Stardor Adventure. Stardor Adventure? Sério que lançou mais um jogo? Pô, então vamos pausar aqui nosso curso. E vamos dar uma olhada aqui no shopping. Pra ver se a gente consegue fazer o Stardor Adventure. 1.1k de likes. Meu Deus do céu. Isso é like pra caralho. Vamos entrar aí. Stardor Adventure. Excelente, galera. 15 pila? Quero. 15 pilinhas é very good, so nice, hein? 15 pila é very good, so nice. Promotion não tem um grana a mais, o que me deixa chateado. Vamos nessa, boys. Vamos dar uma dormida violenta aí, seu Zé Ruela. Beleza, cara? Ué, já chegou o meu esquema? Tranquilo. Galera, o negócio é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado por esse vídeo. Eu acho que já tá bacana. Não se esquece, avalia, comenta e adiciona os favoritos. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. E eu agradeço a todo mundo, todo mundo pela brodagem e suporte que vocês vêm me dando nos últimos vídeos, beleza? Um likezinho nesse aqui pra me deixar feliz. E a gente se encontra. Beleza, boys? Um grande abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau! Tchau!